Você sabe que há um cantor brasileiro chamado Thiago Barbosa? Meu parceiro, também conhecido como Thiaginho, é muito famoso no Brasil. E ele vem para o cinema para tocar no ano próximo ano, em Março. E ele tem uma dança famosa, onde as pessoas dançam essa música. Vocês querem aprender? Sim. Eu vou pegar aqui. Então, essa é a música. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E depois fazemos isso fora do carro, em frente do carro. Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou uma resolvida Feito uma mensagem que nunca foi linda Posso te ensinar o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem socheio, não travesseio Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa